E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Você tá aqui na minha frente, você falou que não arrumou nada, e olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem pra tuca nenhuma na minha mente, porque agora eu tô pondo ela em ordem, enquanto você acha que tá com a bagunça, cê sabe qual fita lá vai sentir na zona norte, voltando pra fazer o que pode, e você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o cara do que é da zona norte, aí meu mano, eu te arregaço, cê é da zona sul que é muito mais forte, vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer, até agora cê não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Só se vai dinheiro, o bagulho acontece porque você é cobre, no fim das contas, lá pra zona norte do Rio você não volta, só volta um poste e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato, vai agora parceiro. De rimar você botou um marrão, depois vai tomar um caminhão, ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho, você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa, os caras mandam improviso e fazerem o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem, te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa, domingo, vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa, anota a placa que eu passei por cima. E eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias que eu tô mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada. Você não entendeu, porque você não representou a improvisada. Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou, cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente cê tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Não sei o que eu tô pra você, tá ligado meu parceiro, é o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão, mas na hora meu irmão já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Você não sabe mentir, eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmere essa conquista, porque eu sou medalhista. E o ouro tá no meu peri. Devorou parceiro, mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse. Mas como seu suporte cê vem na cara da Zona Norte e fala que cê perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque cê foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro prado. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Vem geral, vem geral, vem geral. Vai, vai, vai. É muito engraçado, eu te digo na função. Fala que eu sempre pedi cadê o maior campeão. E agora eu vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui. Vai, vai, vai. O presente tá do lado, então o futuro tá aqui. Pode ter certeza, mano, que eu mato o MC MC. Você é o futuro, então é coerente. Então olá no meus olhos, que tem a morte na sua frente. Eu tenho a morte na minha frente. Devorou, mas sabem que eu não sou prepotente. A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta. A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha foda. Mano, licença pra chegar. Tu falou que PRJ você é de volta, você vai mandar. Falou que eu tenho três títulos seguindo, mano, eu falo assim. Realmente, três títulos. Não tem nenhum, então nem fala comigo. Mas tá todo mundo, você sabe que eu sou o suficiente. Nunca eu já sei que você é no carro, o cara que tá na minha frente. Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente. Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente. É o Pedro Trick que acabou contigo, você fez até o show. Boca rima, muito flow. Mas deixa eu acabar contigo, meu maluco. Agora eu já falo, tem truque. Quem tem flow e não tem vima, se for de gol já é Luke. Sabe nem cagar uma linha. Pedro Trick, hoje você perde na minha. Faz a sua história e para de viver a minha. Deixa eu te falar, Pedro. Fica ligado. Eu tenho três, você não tem nenhum. Você quer um título emprestado? Toma, não sai tranquilo. Sabe que eu sou de repente. Com licença. Alpeite, 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 alpeite. Toma, Pedro Trick, mano, que eu sou verdadeiro. E só tem cria, você sabe que não tem cria. Do que mais tô criando. Agora essa criança é menor de idade. Sabe tudo, eu tô educando. Você falou que é menor de idade. Já era mano, você não anima. Isso é incrível. O que você não pode ser é menor no nível. Mas você vai perder. Primeiro, não, erra bem. Você sabe muito bem que agora não desconta. Sua rima tá pronta. Você vai educar o caralho. Vai educar quando você pega minhas contas. Toda hora falando que eu sou criança. Eu tô portando caneta aí no fuzil. Desde pequeno eu tô pagando conta, caralho. A vida é no café, foi que eu sou infantil. Que novidade pra mim que trabalho desde os cosses. Você acha, mano, que eu tô fazendo rima na hora? Ou você acha que eu vim pra fazer pose? Para de fazer isso, me acompanhe. Mas não demorou muito pra eu estourar champanhe. Porque conta, tu trouxe homem pago. A devia que paga as contas da minha voz. Você tá pronta. Passa depois. Fica por empolho. Falo de novo. E bom Tiago, ventura. Pose de quebrada. Levando pronto pra dar rodo. Você vai perder do R&B. Essa que é improvisação. Sua coroa te criou na infância. Paga suas contas é obrigação. E eu cumpro. Você não me casa. Uma fita métrica. Na verdade, eu sou um métrico. Eu sou um pedreiro que tampa. Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos. Eu entendi todo o projeto. Mas agora falo o que eu acho. Hoje eu sou a bola de demolição. Não construo, boto a casa abaixo. Com certeza? Bom, obviamente a gente renova. Só que, depois de destruir a nossa casa, mano, me pergunta quem que é que vem construir uma nova. Algumas, por isso você vai ter que me engolir. E eu te falo que a tua mente já tá morta. Chame de bom Oscar Niemeyer. Construindo reto em cima de construções mortas. Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado. Que fez o progresso que fez a Brasília pra todos os deputados. Aqueles caras que tá lá no Palhauto. Os caras que não sabem. Quando assim o Oscar Niemeyer, o meu arquiteto é da co-op. Pode ser. Jay, Jay, Jay. Oi, Jay. Semana que você apoia aqui em cima, eu vou te dar uma moral e vou mentir até aqui embaixo. Pode descer, fica tranquilo, moizão. Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo. Eu te garanto. Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira. Sem maldade. Eu nem preciso me exaltar e falar alto. Tá tranquilo, mano? Você tá ligado que é desse jeito? Eu podo tomar a cena de assalto. Esse cara é engraçado. Esse cara vai sair com a cara no asfalto. Primeiro MC que refeixa a mesma rima, a mesma levada e a mesma presença de palco. É que eu tô me sentindo tipo num ringue e não agora numa batalha de MC. Sabe por que eu tô encostado nessa parte? Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali. Você tá ligado que aqui você é bença? Você acha que você é bom, mande rima como o Apolo, mas não diga o mesmo. Mohamed Ali. Escutando essa porra até choro. Mas o cara era negro, tá branco? Ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro. Pelo amor de Deus, meu mano, você tá ligado? A rima que até perverco é porque tem muita força na peruca. Mas você não entendeu, você cai do meu pão. De cabelo, sem cabelo, eu te passo do mesmo jeito. Eu te passo, seu otário, essa parada. Te mostro que eu tenho limite de vida. Estética não é nada. Eu te passo, seu otário, seu otário. Vou colocar um belão de molho. Comendo canja. Pera aí, pera aí. Deixa eu ajeitar minha canja. Tá ligado? Tranquilo, eu já faço meu disfarçado. Eu gostei do bagulho. Você não gostou não? Pode canja? Estabamos aqui no céu! Estabamos aqui na bolita, amigo! Go! 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 Go!